Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iniciarei uma série falando somente de inteligência temporal no Power BI, porque eu percebo que isso é um tabu, muita gente tem dificuldade, a ideia aqui é desmistificar essa complexidade e também ajudar você para que você possa trazer mais inteligência temporal nos seus dashboards que ajuda demais na análise de quem está consumindo aquelas informações. Então, se você curte essa iniciativa, não se esqueça de avaliar, deixando um joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal porque tem muito vídeo já produzido e outros que virão consequentemente. Então, bora lá para o Power BI Desktop. Então, aqui no Power BI Desktop, o primeiro passo que você tem que dar é na modelagem de dados. Então, você precisa ter uma tabela de dimensão calendário bem feita, contemplando todas as datas que você vai analisar. E eu já fiz um vídeo, aliás, eu fiz dois vídeos falando sobre como criar uma dimensão calendário. Eu vou deixar no card e você confere posterior a esse vídeo. Então, qual que é o nosso case aqui? Eu tenho uma base, uma base que eu sempre uso, uma base fictícia que eu criei usando informações randômicas. Mas, então, eu tenho uma quantidade X de demandas, aqui eu tenho um valor e data de início desse processo. E a minha dimensão calendário, que ela está relacionada com esse campo de início do processo, nessa dimensão calendário, eu contemplo todas as possíveis análises temporais que eu irei fazer. Desde dia, mês, ano, o nome do mês, o trimestre, o rótulo de mês e ano concatenado, para poder produzir essas análises temporais. Então, você precisa ter isso daqui bem modelado. E você percebe que aqui ele contempla todas as datas que estão sendo carregadas aqui nessa minha base principal. Então, aqui, o que nós iremos fazer de bate-pronto? Primeiro, eu vou colocar um gráfico aqui, vou colocar um gráfico de linhas, porque um gráfico de linhas, ele elucida bem essa questão temporal, né, no Power BI. Então, a maior parte das análises temporais que você vai fazer, dependendo do contexto que você está inserindo, você vai usar gráfico de linhas, tá? Então, aqui, eu vou começar puxando o mês e o ano para o meu eixo X, tá? E eu vou criar uma medida, uma nova medida aqui. E vou fazer um sum, um sum simples aqui, ó. Vou chamar essa minha medida de orçamento, tá? E ela vai ser simplesmente uma sum do meu campo orçamento. Deixa eu identificar aqui onde ele está, orçamento BRL, ok? Então, beleza, eu fiz, criei uma nova medida aqui, já está aqui no meu canto. Vou formatar essa medida, inserindo o ponto e vírgula, tá? Para deixar ela bem formatada. E agora, eu posso arrastar aqui para o meu eixo Y. E perceba que, aqui, eu tenho essa evolução mês a mês, desde janeiro de 2021, fevereiro, até junho de 2022, tá? Então, eu tenho essa evolução aqui, mês a mês. E se eu quiser, agora, comparar essa informação, esse ano, com base no ano anterior. Justamente para depois eu saber se aumentou ou reduziu esse meu valor. Bom, primeiro ponto é criar uma nova medida. Nós iremos criar uma nova medida aqui no Power BI. E eu vou chamar essa medida de orçamento, orçamento LY, de last year, tá? E aqui eu vou usar uma calculate. E o que eu quero calcular? Qual que vai ser a minha expressão? A minha expressão vai ser uma soma do orçamento. Como eu já tenho uma medida que eu criei com, justamente, essa função, a soma do orçamento, eu posso referenciar ela aqui. Dou uma vírgula e a gente vai usar a função que é semperiodlastyear, tá? Essa função aqui, semperiodlastyear. O que ele pede como argumento? Ele pede um campo de data contínuo para que ele possa fazer essa análise temporal. Então, eu vou referenciar o meu campo de data lá da minha calendário. Por quê? A minha calendário, ela está relacionada com a minha tabela fato, que é a minha base. E, automaticamente, o Power BI, ele já vai conseguir identificar que tem um relacionamento. E essa função, como ela é própria para fazer esse comparativo do ano atual com o ano anterior, ele já vai conseguir prover essa inteligência temporal. Ou seja, é super fácil. Inserir, fechei ela e fechei a Calculate. Vou dar um Enter. E vou formatar também essa medida aqui, tá? E agora, eu vou trazer ela para o meu gráfico. Olha só, como é fácil. Vou trazer ela para o meu gráfico aqui, ó. E, olha só que interessante. Ele já está comparando aqui janeiro com janeiro atual e também trazendo um outro gráfico de linha do ano anterior. Como ele sabe que 2021, eu não tenho uma referência antes de 2021 para trazer essa comparação, ele ignora. Então, como eu tenho 2021 e 2022, então ele só está trazendo essa análise temporal a partir de 2022, tá? Então, eu vou inserir um filtro aqui e aí eu posso inserir um filtro, um filtro de ano mesmo. Vou inserir um filtro de ano aqui. Vou colocar aqui como lista e vou selecionar só 2022. E, olha só, ele já está me trazendo aqui esse comparativo. E, claro, subtraindo aqui do gráfico o ano de 2021. Então, ele está a partir de 2022. E aí, comparando com o ano anterior, tá? Aqui eu posso colocar rótulos, deixa eu colocar um rótulo aqui para facilitar, que seria marcadores, deixa eu ver aqui. Rótulo de dados. É que esse Power BI aqui, ele atualizou, ele mudou esse painel aqui, ainda não estou muito acostumado. Então, olha só, em janeiro de 2022, tá? Que é o... deixa eu dar um zoom aqui, ó. Em janeiro de 2022, que é a linha azul, azul claro, eu tive 1.2 bi. Já com... em comparação... perdão, eu tive 1,05 bi. Em comparação a janeiro de 2021, eu tive 1.2 bi, tá? Então, o ano anterior foi maior do que o ano atual. Aí, a gente percebe nessa evolução aqui. Também fica bastante fácil identificar isso se a gente trouxer uma tabela. Eu vou colocar uma tabela aqui, inserir uma tabela. Aqui no... no nosso dashboard. Vou trazer o mês-ano e vou trazer as duas medidas, tá? Vou trazer aqui, ó, o orçamento, ok? Vou tirar aqui esse filtro. Então, aqui eu tenho uma tabela e aí eu vou aumentar os valores dessa tabela. Aumentar bastante aqui, beleza. Ficou legal. Então, eu tenho aqui mês a mês, desde janeiro de 2021 até junho de 2022, tá? E quando eu trago essa medida, o orçamento last year, perceba só que como eu tenho referência a partir de janeiro de 2022, então ele traz aqui qual que foi o valor de 2021 do mesmo período. Olha só, 1.2, que é exatamente esse valor aqui, tá? Então, ó, você percebe, ó, 1.2, 1.2. Se eu pegar fevereiro, 896 milhões. Fevereiro aqui, 896. E assim, mês a mês, tá? Então, se eu pegar aqui junho, tá? Perceba que é o mesmo valor que tá aqui. Então, é assim que a gente faz uma análise temporal, tá? Perceba que tudo isso só é possível principalmente por causa da minha modelagem de dados. Eu tive... Eu trabalhei ali primeiro no ETL, trabalhei ali primeiro na construção de uma dimensão calendário, garantindo que ela vai contemplar essas datas. E depois disso, os próximos passos, fica muito mais fácil. Se eu tivesse que fazer isso sem uma dimensão calendário, talvez eu tivesse que sofrer ainda mais. E principalmente, se esse meu modelo, posteriormente, vai receber mais fatos, vai receber mais tabelas de dimensões. Enfim, aqui eu tô trabalhando numa atmosfera muito simplória e muito controlada. Mas, obviamente, no dia a dia, o seu desafio vai ser muito maior do que isso, tá? Então, era isso que eu queria trazer na aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, não se esqueça de avaliar, como comentei. E me diz aí qual o seu maior desafio nessa questão quando se fala na parte de análise temporal. Obviamente, trarei outras análises aqui pro canal. E espero que você fique ligado aí pra aprender todas e já pôr isso em prática e deslanchar aí nos seus projetos, ok? Não, mas é isso. Vou nessa. Valeu e falou!